E aí, estamos ao vivo! Eu sempre começo falando isso, já reparei, gente, mas de fato estamos ao vivo. Tá bom que o povo chega aí. O que eu vou estar ensinando hoje? Hoje serão duas aulinhas, bem rapidinho, vai ser um imã de geladeira bem fofinho e esse porta-foto, ó, do cacto fofo, muito fofo. Vou estar fazendo com vocês aqui hoje, tá bom, gente? Boa tarde aí pra quem tá chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus a todos abençoe. Boa tarde, Thaís! Thaís Ribeiro. Estou chegando por aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. Cadê vocês? Vou ensinar um imã de geladeira, que nunca sai de moda, né, gente? Imã de geladeira nunca sai de moda. Né? Olá, Liliane Santos. Olha nós aí de novo. Olha nós aqui de novo. Boa tarde, Helena Roldan. Isabel Roberto. Boa tarde, querida. Vão chegando, vão chegando. Vem, 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 vem. Vem pro meu varantelier. Sejam bem-vindos que estão chegando aí. Já vai chegando, já vai compartilhando, chamando as amigas, chamando os amigos pra aprendermos aqui um pouquinho mais do biscuit e também conversarmos um pouquinho, trocarmos ideias. Conversar, né, gente? Conversar também é bom, né? Fazer aula e conversar. É muito bom. Olá, Rosiane da Silva. Boa tarde. Olha eu aqui de novo, Isabel. Ontem eu fiz uma live na minha página, Daniela de Biscuit, e hoje eu tô aqui no meu perfil. Por quê, gente? Infelizmente, alguns ainda não curtiram a minha página. E aí, acabou que só quem já curtiu a minha página conseguiu ver a live de ontem lá na minha página, Daniela de Biscuit. E hoje eu tô aqui no meu perfil, fazendo pros meus amigos que estão aqui comigo no perfil Daniela de Biscuit. Então, compartilha aí, gente. Ó, vou ensinar. Tá muito na moda agora, tá? Essa festa cacto fofo. Eu coloquei cacto fofo, mas tá muito na moda cacto, tá bom? Vou ensinar esse imã de geladeira aqui com um molde, que você encontra na loja virtual da minha amiga Giarteira, da minha parceira Giarteira, ó. Vai ser nesse molde aqui, tá bom? Esse cacto. Esse cacto aqui fofinho. Oi, Diego! Tô te vendo, meu mano. Boa tarde, querido. Meu irmão tá aí, meu irmão empresário. Boa tarde, Rosiane da Silva. Então, ó. Com esse molde aqui, que você encontra na loja virtual da minha parceira Giarteira, tá? Nós vamos tirar pra fazer este imã aqui, tá bom? Mas eu também vou ensinar a fazer esse porta-foto ou porta-recado, como você queira chamar, todo modelado à mão, tá bom? Pra lembrancinha de festa aí no tema cacto. Tá legal? Olha como ele é fofinho. Gostou, mano? Esse cacto aqui não espeta, ele não machuca. Ele tem uns cabelinhos que eu coloquei aqui, mas não machuca, não. Mas ele é lindo, não é? Compartilha aí, gente. Chama o povo pra poder vir ver, assistir com a gente. Tá legal? Vamos começar? Já tem bastante gente aí. Já tá bom. Já vou passar pra vocês o que nós vamos usar, quais serão os materiais. Tá legal? Olá, Maribel Rios. Boa tarde, querida. Ó, pra fazer, nós vamos começar com o imã, tá bom? Depois eu vou estar ensinando esse cacto fofinho aqui também, tá? Pra fazer esse cacto aqui, nós vamos precisar desse molde aqui, tá bom, gente? Esse molde é da SPAC, como eu disse, você encontra na loja virtual da minha parceira de arteira, tá ok? Ó, vai precisar desse molde, vai precisar também desse olhinho aqui, tá vendo? Esse aqui é um olhinho adesivo, tá bom? Olha, os olhos adesivos, eles vieram pra conquistar a todas as artesãs, porque eles você pode usar no biscuit, também dá pra usar olhos adesivos no feltro, nas bonecas de EVA, tá gente? Que é emborrachado, né? E eu vou usar esse daqui, esse aqui meu é bem antiguinho, gente, tá? Porque quando eu compro, eu não compro pouco, né? Eu compro bastante olhinho, deixo tudo já aqui. Boa tarde, Bianca e Eduardo, vizinha! Boa tarde, Cássia Moiano, Adriana Oliveira, o pessoal tá chegando aí, ó. Já almoçaram, gente? Eu gostei do seu brinco, foi você que fez? Foi, Isabel! É meu brinco de melancia. Não é da Luna, não, esse aqui é meu. É meu! Eu vou ensinar ele já já no meu canal também, tá? Vai subir essa aulinha. Lembrando que lá no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, já tem, já tem, gente, ó. Já tem esse cordão e amanhã é dos namorados, né, gente? Olá, Sônia Maria, boa tarde, querida. Daniele Carvalho, boa tarde. Vai chegando, vai compartilhando. Chama os amigos pra cá, chama as amigas pra cá. Já almoçaram, tá todo mundo aí descansando, né? Tem gente trabalhando, né? Eu tô trabalhando, né? Já almoçaram, vem, vem fazer aula, vem, vem trabalhar, vem ver como é que faz. Ó, esse cordão aqui já tá lá no meu canal, no YouTube, Daniele de Biscuit. Gente, vocês não vão acreditar. Tá a honra e agora do nome do Senhor Jesus. Eu fui conferir mais cedo. Nós já batemos 995 inscritos. Ou seja, faltam 5. 1, 2, 3, 4, 5 inscritos pra nós chegarmos a mil. Daqui a pouco chega, tô tranquila. Ó, tem 7 pessoas me assistindo. Se essas 7 forem lá, agora, agora, e se inscreverem, beleza, já chegamos a mil. E aí eu vou fazer essa live lá no YouTube, no canal do YouTube, que é esse Scooby-Doo, ó. Vou liberar lá. Vamos conversar lá. Como é que faz? Qual é a base dele? Vou dar as medidas. Vou dar dicas, tá? Lá no canal do YouTube, gente. Já estamos chegando a mil. Boa tarde, Tainá Teixeira. A Gi chegou aí, ó. Já estou fazendo café com tapioca. Quem que é? Ai, Liliane. Mas já vai tomar café? Eu almocei quase agora. Almocei tarde, né? Tem gente que almoça meio-dia, né? Eu almoço por volta das 1, 2. Tem dia que eu almoço até as 5, gente. Que vergonha. Olha eu aqui de novo no intervalo do trabalho. Isso, Sônia. Vem que vem. Pois é, já tá quase na hora do lanche, né? Olá, Gi. Ó, minha parceira chegou aí. Gi Arteira. Gi, bota o link aí. Eu coloquei na descrição o link da loja da Gi, da minha parceira. Coloquei também o link do meu canal lá no YouTube. Vai lá, gente. Dá uma passadinha lá. Confere lá. Tem muitas aulas legais. Aulas que dá pra lucrar, ó. Dá pra gerar renda bem, 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 bem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê? O brinco que tá lá já, ó. Tem essa aulinha aqui também, ó. Desse brinquinho de abacaxi. Tá um trabalho, né, Sônia? Isso aí. Graças a Deus. Rosiana já é inscrita? Obrigado, Rosiana. Todos que já estão inscritos lá no meu canal, um grande beijo. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Ó, temos essa aulinha aqui, tá? Desse brinquinho de abacaxi. Lá no meu canal já tá liberado também. Tem a aulinha desse cordão do amor. Ó, ó. O amor está no ar, né? Love is in the air. Amanhã é dia dos namorados, né, gente? Ó. E hoje eu vim de melancia. Hoje eu não vim com coraçãozinho, não. Coraçãozinho eu coloquei ele ontem. Hoje eu tô de melancia. Olá, Vilma Ribeiro. Boa tarde, querida. Olha, nós vamos começar já a fazer, tá bom? O imã de geladeira, tá? Pra quem chegou agora, eu vou ensinar o imã de geladeira, cacto fofo. E também vou ensinar esse porta-foto ou porta-recado de cacto também, todo modelado na mão, tá? O imã nós vamos usar molde, tá? Esse molde aqui, tá bom? E eu vou usar também, você vai precisar do molde pra fazer o imã, e vai precisar de um olhinho. Esse aqui é o da Fabi Lins. Eu já tenho ele há muito tempo, gente. Eu comprei lá na Duplo Pique, em Madureira. Tá? Ó, já usei bastante. Esse aqui é o número 3234 da Fabi Lins, tá? Tá bem apagadinho, gente. Eu acho que não vai nem dar pra vocês verem. Porque ele é bem antiguinho, esse daqui, gente. Eu uso muito, eu comprei um monte de cartela dessa. É muito bom mesmo, tá? Vamos lá? Vamos começar? Vamos pra massa verde, tá? Obrigada aí você que tá compartilhando, tá me assistindo, me dando essa moral, né? É um prazer ter vocês aqui, tá, gente? Obrigada aí os parceiros que têm compartilhado. Eu costumo falar que parceiro não é só aquele que te dá um produto pra você chegar e fazer peças e falar do produto daquele parceiro, né? Parceiro é vocês que compartilham as minhas lives, que se inscreve no meu canal. Boa tarde, Maristela Lima, Lucy Leide Nascimento, Vilma Ribeiro, já falei, Aline Augusto. Seja bem-vinda, querida. Boa tarde. Entendeu, gente? Parceiro é muito mais do que isso. Vocês são os meus parceiros, estão aí comigo, uma hora dessa. Já almoçaram, estão no trabalho, no horário de lanche, né? Pra quem já almozou mais cedo. Ó, massa de biscuit. Essa aqui é o verde folha, tá bom? Lembrando que massa de biscuit também você encontra. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí, aguenta um bocadinho. Essa massa aqui, gente, essa aqui, ó, tem cheiro de cânfora. É muito gostosinha. Essa aqui é da Modeli, tá? Modeli Spak. Essa massa de biscuit você encontra também no site, na loja virtual da Gi Arteira, tá, gente? Gente, lá também tem de um quilo. Tem a natural, tem colorida, tem a branca, tá bom? Boa tarde, Vânia! Sejam bem-vindos, pessoas! Ó, aí eu peguei a massa... O que eu fiz pra chegar nesse tom aqui? Eu tingi, tá? Eu peguei a massa branca, tá bom? Peguei a massa branca, tingida de branco já, tá? Que essa massa da Modeli, ela é branca e ela tem um clareador. Muito legal! E aí eu peguei, ó, esse corante aqui da Sarah Manil. Não tenho patrocínio não, mas eu uso, tá, gente? O que é bom, a gente usa. E o que é bom, a gente compartilha, né, gente? Então compartilha aí. Se vocês acham que eu mereço, compartilha. Ó, eu usei esse corante aqui da Sarah Manil. Esse é o verde folha, tá, ó? Da Sarah Manil. E aí eu coloquei no branquinho e, ó, vim tingindo. Tá? Até chegar nessa cor maravilhosa aqui que eu amo. Boa tarde, Juliana Queiroz! Seja bem-vinda, querida! Ó, pegou na massa de biscoito, gente? Tem que sovar, 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 sovar. Tem que sovar, gente! Tá bom? Feito isso, vou tirar um pedacinho aqui. Eu já tenho já uma medida na minha própria mão. Já sai, assim, a medida que eu preciso, tá? Mas como é pra molde, você vai tirar um pedacinho. Tá bom? E vai, ó, vim aqui no molde. Ó, faz uma bolinha sem rachadura. Esse é o movimento, ó. Pra você que é iniciante aí, ó. Esse é o movimento, ó. Fazer slow motion. Uuuui! Tá bom? E vai introduzir aqui... Gostou, Vânia? Você vai introduzir aqui nessa cavidade, tá? Tira o excesso. Vai tirando o excesso. Muito linda, Vânia, essa cor. Esse verde tá maravilhoso. Tá muito bonitinho. Verde folha, tá? Do pó da Saramanil. Gostou muito. Gostou muito. Olá, Francilane Batista. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui na nossa live. Seja bem-vinda aqui no meu varantelier. Eu falo varantelier, gente, porque o meu ateliê é na minha varanda. Então, é o meu varantelier, né? Ó, falta um pedacinho aqui. Eu só acrescentei, tá? Ó, aí você vai ajeitando, ó. Ó. Deixa focar. Isso. Compartilha aí, gente. Chama o povo. Chama, chama. Vem, povo. Vem aprender, povo. Vem ganhar dinheiro, povo. Vamos ganhar dinheiro. Ai, ai. Ó. Gente, eu tava vendo uma live minha e eu reparei. Oi, Michele Silva. Beijo, querida. Boa tarde. Boa tarde, Daniela. Daniela Isaías, Manu Moraes. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda. Daniela. Tudo bom, Dani? Que bom te ver por aqui, Dani. Aquelas toalhas maravilhosas. Eu amei, Dani. A sua toalha. A sua toalha que você fez pra mim, né? Amei, Dani. Obrigado. Linda, 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 linda. Deus te abençoe, querida. As obras de suas mãos. Olá, Carla Gomes. Gente, eu tava até... Eu tava falando, né? Que... Olá, Edna Pereira. Boa tarde, Edna. Beijo, minha linda. Que eu... Eu reparei, gente, nas minhas lives que eu falo... Toda vez que eu rio... Eu rio? Eu rio? É, eu rio, né? Depois, no final, eu falo... Ai, ai. É que eu tô velha, né, gente? Eu falo... Ai, ai. No final de cada risada. Como é que é isso? Boa tarde, Edna. Paz do Senhor, minha linda. Tá tudo bem por aí? Tá tudo bem? Graças a Deus. Ó. Tá vendo, gente? Ímã de geladeira. Você deixa sempre chapadinho, tá? Deixa ele bem chapadinho. Tá vendo, ó? Porque depois vai entrar o ímã aqui. Tá? Ó. Feito isso, ó. Já vem já... Demoldando, ó. Olá, Lúcia Ferreira. Boa tarde, querida. Neodorina Cardoso. Boa tarde. Boa tarde, Lúcia. Rafinha Correia. Graças a Deus, Edna. Tudo bem. Com Deus vai tudo bem, né? Rafinha Correia. Boa tarde. Boa tarde, Tatiane Ferreira. Obrigado, gente, pela presença de vocês aqui na minha live. Que Deus a todos abençoe. Vocês me abençoando, vocês também são abençoadas. E eu abençoando vocês, eu sou abençoada. Olha só. Deus é muito bom, né? Deus tem sido muito bom pra conosco. E isso é motivo de agradecer a Deus todos os dias, né, gente? Estamos vivos. Estamos respirando. Então, é motivo de agradecer a Deus, né? Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Deus tem sido muito bom mesmo. Tem sido fiel como ele é, né? Deus tem sido bom pra você? Então, glória a Deus. Né, gente? Ó, tirei aqui, ó. Saiu o cacto do nosso molde. Lembrando que esse molde, pra quem chegou agora, esse molde você encontra na loja virtual da minha parceira Gi Arteira, tá bom? Molde muito show. Dá pra fazer muitos imãs de geladeira nesse tema que tá aí, ó, em alta, que é cacto. Gente, ó, tirou do molde, você tira as rebarbas, né? Você modela, tá? Não é porque tirou do molde que, ah, já tá bom. Não. Você tira do molde e vai modelando, ó. Vai ajeitando pra poder ficar, ó, bem bonitinho. Eu também gosto de reforçar essas fissuras aqui que tem no cacto. Ó, eu venho com uma esteca de faquinha e eu vou, ó, afundando, reforçando, tá bom? Ó, olha só. Tá bom? Venho reforçando, reforçando. Gente, como é que tá o som aí? O som tá bom? Fala aí, gente. Tá bom, Leiliane? O som tá bom? Cássia? Dani, tá bom o som? Som, 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 testando. Olá, Janice Ribeiro. Seja bem-vinda, querida. Ó, reforcei. Olha, tô tremendo, gente. Tô nervosa, será? Ai, meu pai, é complicado, né, gente? Uma coisa é você dar aula, né? Todas já são inscritas no canal da Dani, de Arteira Marinha. A gente tá preparando uma surpresinha para as inscritas. Se não for uma esquenta corredora. Que legal, gente! Uhul! Ó, eu já falei que quando chegarmos a mil inscritos lá no meu canal, ó, vou fazer uma live, ó. Eu não sei se eu faço uma live ou se eu faço aula normal e boto pra lá, subo lá no canal. Eu vou, ó, tô pensando ainda. Acho que eu vou fazer live, né, gente? Pra gente poder conversar, né? Ó, vou fazer essa aulinha do Scooby-Doo. Olha como ele é lindo, gente! Ele não é lindo! É lindo! É lindo! 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 Ai, eu sou suspeita porque eu gosto das coisas que eu faço, né? Então, tá ouvindo bem, Neodorina? Obrigado pelo retorno! Obrigado, Dani! Carla e o Emerson, ótimo também. Não tem problema, tá, gente? Eu sei que essa hora um monte de amigos aí, parceiros, fazem live também, tá? Fique à vontade, tá bom, gente? Linda May, leve na igreja pra mim o Scooby-Doo. Ah! Ah, Sônia! Será, Sônia? Será, será, será? Obrigado, tá, gente? Pelo retorno aí, pelo feedback. Ó, feito isso, simples, gente. Coloquei no molde, no molde que tá lá na lojinha da Gi. Tirei aqui. Agora eu vou colocar o olhinho, tá? O olhinho adesivo da Fabelins. Ó, eu vou usar esse aqui. Vou usar o verde, né? Como o olhinho, como ele é verdinho, eu vou botar ele verde, tá? Esses olhinhos aqui, ó. Tá? Vou colocar nele. Amém, Leva. Obrigado, Gi. A Gi é uma parceiraça, né? Mais que parceira, é uma amiga. Obrigada pelo carinho, tá, Gi? Ó. Agora eu vou colocar os olhinhos, tá? Na posição aqui. Vou vir e, ó. Vou só depositar o olhinho aqui. Como ele é adesivo, né? Você já coloca e ele já cola, ó. Ó. Tô tremendo, gente. Como é que pode, ó? Treme não, Daniel. Daniel, tá nervosa por quê? Tem muita gente legal me assistindo, gente. Ai, meu pai. Será que eu dou conta? Ó, colocou o olhinho. Vai vir com o pincel modelador. Esse aqui é o pincel que eu mais uso, que não sai daqui da minha mesa. Esse aqui, ó. Nem tem mais o número direito. Ó. Mas é da Kondo. 104 da Kondo. Tá bom? E aí eu vou vir, ó. Olá, Aline Werneck. Boa tarde, querida. Obrigada. E vocês estão compartilhando, tá, gente? Compartilha lá nos grupos de biscuit, nos grupos de artesanato, nos grupos de empreendedorismo. Compartilha no seu perfil. E você fazendo isso tá me fazendo um carinho, tá? Eu vou lá depois, curto todo mundo, comento. O de ontem eu ainda não dei conta. Mas eu vou dar conta, se Deus quiser. Tá bom, gente? Eu respondo a todo mundo lá, no privado, sem problema algum. Tá bom? Ó, coloquei o olhinho. Agora eu vou dar uma afundada aqui com esse pincel, tá? Vou virar pra mim aqui. Oi, Ana! Chegou! Oi, Ana Paula. Tudo bom, minha linda? Gente, se vocês querem boneca de pano, sabe aquelas bonecas lindas de pano? É essa daí, ó. Ana Paula Franco. Minha amigona. Se você quer boneca linda, sabe? De pano bem fofinha, cheirosinha, é com a Ana Paula Franco. Eu recomendo. Eu assino embaixo. É linda as bonecas dela. Ana, seu trabalho é maravilhoso. Um beijo, minha linda. Kelly Medeiros, que lindo. Obrigado, Kelly. Gostou do cacto? Vou afundar aqui, tá, gente? Pra mim? E vou mostrar aí pra vocês, tá? Vou virar pra vocês. Só um cadinho aí, um cadinho. Licença aí, rapidinho. Depois eu vou responder. Todo mundo que tá perguntando alguma coisa aí, que tá comentando, tá bom? Amém, querida. Boa tarde, Ana. Rainha, meu Deus, quem sou eu? Sou pra achar seu trabalho, ainda vou ter um biscoito seu. Aline! Vai sim, Aline. Aline, você é de onde, Aline Werneck? De onde você é? Coloca aí, Aline. De onde você é? Qual é a sua cidade? Qual é a sua cidade, Aline? Fala aí pra mim de onde você é. Neodorina, você é uma mulher iluminada. Ô, Glória! Essa luz, ô, Neodorina, essa luz é de Jesus. Deixa eu te contar um segredo, Neodorina. Essa luz se chama Jesus. É ele que nos ilumina, né? Ilumina todos nós. Graças a Deus. Por seu filho Jesus. Ó, tô afundando aqui. Obrigado, Ana. Ana, você sabe que eu te amo, né, Ana? Amo o seu trabalho. Amo, amo sua garra, sua determinação. Você vai longe, minha linda. Toda sorte de bênção pra você, viu? Que Deus te abençoe a cada dia mais. Abençoe as obras de suas mãos. Tá bom? Sabe que é sincero. Ó, coloquei o zóinho. Afundei, ó. Ai, gente, não é coisa mais de fofa? Aí eu vou usar agora o marcador, esse aqui de boca, tá? O menorzinho. Se você não tiver ainda essa esteca aqui, você pode improvisar com um canudinho, tá? Você corta o canudinho e vai ficar assim, tá? Ou também pode cortar a caneta, a tampinha da caneta, que você vai usar essa aqui, mas pra iniciante, tá bom? São Gonçalo. Logo ali, Aline. Pertinho, Aline. Tá pertinho. São Gonçalo. Que legal, Aline. Vai sim, vai ter uma pecinha minha, né? Quem sabe uma blecudinha. Você gosta de blecudinha, Aline? Minhas blecudinhas. Tem aula delas lá no meu canal, no YouTube. Ó. Olha, gente, isso não é a coisa mais fofa. Se você for fazer um cacto macho, sabe? Macho. Já tá pronto. Já tá pronto. Só vir aqui e colocar uma pequena sobrancelha, né? Quando é menino, a gente só bota uma sobrancelinha. Olá, Cristina! Ô, Cris! Boa tarde, Cris! Cris Terra, minha linda! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Olha nós aqui! Boa tarde, Rô! Rô Cedrais, tudo bom, minha linda? Como é que você tá? Tô aqui de novo, hein? Ó, se você for fazer um cacto macho, só fazer a sobrancelha. Tá? Se for macho. Ó, vem aqui. Ó, ui! Tá bom? Se for um cacto macho, aí você pode botar um chapéuzinho aqui nele, se você quiser. Tá? É a Tainá Teixeira, minha mãe apaixonada por cacto. Que lindo! Tá muito na moda também, né, Tainá? Pra poder fazer temas de festa, né? Tá muito em alta, tá? Agora, como eu vou fazer uma menina, uma cacto fêmea, aí eu vou colocar os cíliozinhos, tá bom? Olá, minha nega! Boa tarde, a paz do senhor, Cris! Aline, é claro, meu próximo aniversário, o tema será Black Power. Que legal, Aline! Aline, acho que foi você que me chamou no PV uma vez, né? No PV, ó. No PV, não foi? No privado uma vez? Sobre as bonecas Black? Acho que foi você sim, Aline Werneck. Eu fiz, acho que, três anos atrás, eu acho. Três anos atrás? É, acho que é isso. Eu fiz o meu aniversário das Princesas Black. E eu fiz as bonequinhas. Foi bem legal, ó. Aqui, foi aqui em casa mesmo, uma coisa bem simplesinha. Mas, tinha que ter, né, gente? Um dedo de biscuit, né? Tinha que ter uma coisinha de biscuit, né? Vou fazer os cílios aqui, gente, ó. Com esse pincelzinho aqui, ó. Tá? Esse pincelzinho aqui é uma mão na roda, gente. Mão na roda. Obrigada aí você que tá compartilhando, tá bom? Meu carinho pra você que tá compartilhando essa live. Ó, deixa eu fazer aqui o silêncio aqui. Eu vou pintar os cílios. Pera aí. Pronto! É porque quando eu vou apresentar os cílios, gente, eu tenho que ficar em silêncio. Senão eu borro. Eu erro. Ó. Deixa eu focar. Show! Feito. Feito isso, gente. Já está praticamente pronto. Tá? Você vai esperar secar. Nós estamos fazendo isso aqui com o imã. Então, você tem que esperar secar. Tá? De ficar... Como eu falei na live anterior, ó. De ficar duro. Tá bom? Foi eu sim, mas infelizmente não consegui fazer a festa por conta de um por um de sábios com minha mãe. Sua festa foi linda e linda. Vai sim, Aline. Se Deus quiser. Como é que tá a sua mãe? Melhorou? Tá tudo bem por aí? Eu espero que sim, tá? Não desiste não, minha nega. Vai ficar lindo ali na sua festa. Se Deus quiser. Tá? Obrigado, Ana. O dobro pra você. O dobro pra você. Ó. Esse aqui já está bem ressecadinho. Já fiz. Já tem um tempo que eu fiz esse aqui. Tá? Olha como que encolhe. Ui. 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 Ó. Esse eu fiz agora com vocês e esse aqui eu já tinha feito. Olha. Como é que encolhe. O biscuit, quando ele seca, ele encolhe. Tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou decorar esse daqui. Tá? Os olhinhos também é da Fabi Lins, ó. Tá? Ó. Eu vou usar esses rococózinhos aqui pra ficar bem bonitinho. Porque eu gosto de emperequetar, né? Minhas peças. Eu ainda não tenho minha boca. Um boneca black. Isso, Cris. Você estava aqui, né? No meu aniversário, né? Eu sei que você tem. Graças a Deus. Está melhor. Graças a Deus, Aline. Tudo de bom pra sua mãezinha. Tá bom? Amém, Ana. Pra todas nós. Aí, eu vou usar esse rococózinho aqui, ó. Que eu amo esse rococózinho. Esse rococózinho também tem lá na loja virtual da Gi Arteira. Tá? Ó. Ele vem aqui com 50 peças. Mas eu já usei bastante dele, ó. Tem amarelo. Tem vermelho. Tem azul. Nós vamos usar esse aqui. Tá? Eu vou usar nos dois cactos. Tá bom? Esse rococózinho aqui. Tá? E pro imã de geladeira também eu vou usar esse imã aqui da Kit. Que tá lá também na loja virtual da minha parceira Gi Arteira. Tá bom? O link tá aí em cima. Tá bom, gente? Tá ficando escuro aqui por quê? O sol tá indo embora? Eu, hein? Ó. Também tá lá na lojinha que tá aí o link. O link da Gi Arteira. Tá bom? Você encontra lá também. Massa de biscuit. Tudo que é de aviamento, tá? De armarinho. Fita. Agulha. Linha. Você encontra lá na loja virtual da minha parceira Gi Arteira. Tá? Até rimou, né? Minha parceira Gi Arteira. Um beijo, Gi. Amanhã eu tô aí. Se Deus quiser. Vamos lá, gente. Aí. Pra colar tecido no biscuit, eu uso cola de silicone, tá bom? Vou passar aqui, ó. Uma gotinha. Hoje eu fui esperta, ó. Usei a dica da Denise Gomes, que ela me deu na minha outra live que ela tava aí. Ela falou, Dani, deixa a sua cola de silicone, quando tiver acabando, deixa ela assim, ó. De cabeça pra baixo. Tipo de castigo, né? Aí eu já deixei assim, ó. Ela de cabeça pra baixo, ó. Saiu rapidinho. Oi, Cássia. Tô aqui quietinha, tô trabalhando, mas tô de olho. Ô, obrigada pela sua presença, Cássia. Sempre aparece por aqui, né, Cássia? Você é um doce. Que Deus te abençoe, minha linda. Ó, passei a cola aqui. Agora eu vou colocar o nosso rococózinho aqui no topo do nosso cacto. Nossa cacto. Porque é uma cacto fêmea. Tá? Olha, gente. Que coisa mais de fofa. Ó. Ui, ui. Essa cola de silicone, ela demora um pouquinho, mas depois, também, quando ela colar, já era. Não sai mais, tá? Deixa eu esperar aqui um cadico. Lembrando que tem que fazer isso, gente. Com a peça já seca, tá bom? Eu recomendo fazer com a peça seca. Tá? Colar o ímã, tá? Pra não oxidar, pra não enferrujar o ímã. Você faz com... Deixa eu botar aqui pertinho. Tá? Aí o que eu vou fazer agora... Já tá pronto o nosso ímã, gente. O ímã é só isso. Agora nós vamos pra esse daqui, ó. Vou deixar aqui pra vocês verem. Olá! Nhuara. Nhuara Bittencourt. Nome diferente, hein? Gostei. Nhuara Bittencourt. Seja bem-vinda. Legal. Ó. Ímã de geladeira, tá? Esses ímãs assim, ó. Tem lá na lojinha da Gi. Vou pegar a cola... A cola... Olá, vizinha! Mayara! Tudo bom, querida? Conseguiu a tinta? Vou pegar aqui minha cola instantânea. Tudo bom, vizinha? Vizinha? Hehehe. Ó. E vou colocar aqui atrás o ímã, tá? Passei cola instantânea. Agora eu vou vir, ó. Tá? Aula paga. Aula feita com sucesso. Esse aqui é do molde... Do molde de silicone cactos. Que você encontra na lojinha virtual da Gi Arteira. Ó. Tá bom? Esse aqui vai ficar pra mim, gente. Vou colocar na minha geladeira. Eu faço as aulas e coloco lá na minha geladeira. Quando eu faço o ímã, né? Ó. Não ficou uma gracinha? Esse aqui eu fiz com o olhinho adesivo da Fabi Lins, tá bom? Olá, Val Alves. Val Alves. Já tá pronto o nosso ímã. Ah, tá, Mayara. Mas tá por aqui, né? Fica aí, fica aí. Agora eu vou ensinar esse daqui, tá, gente? Que é o porta-foto. Ou porta... Porta... Como é que fala, gente? Porta-recado. Tá bom? Você bota aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma coisinha pra botar. Tudo ótimo com essa assola, linda. Obrigado, Mayara. Você sempre uma querida, né, Mayara? Ai, meu pai. Eu falei que existe um bichinho, um bichinho da live. E quando a gente procura as coisas, a gente não acha nada. Peraí, gente. Eu tô procurando o meu cartãozinho pra colocar aqui, gente. No porta-foto, no porta-recado. Ó. Você vem aqui, ó. Isso na mesa dos convidados vai ficar a coisa mais linda. Mais linda. Ó. Olha só. Que fovinho. Não é? Você bota um cartãozinho. Ou bota a foto do seu filho, da sua filha. Ou bota um recadinho, ó. Fui ali na padaria e já volto. É esse que eu vou estar ensinando aqui agora. Tudo modelado à mão, tá, gente? Ensinei com molde. E agora eu vou ensinar todo modelado à mão. Vou deixar ele aqui. Pra vocês verem. Deixa ele aqui. Pra vocês namorarem ele. E namorarem o cacto. Ó. Vamos precisar de uma bolinha de isopor. Vamos começar assim. Eu sempre começo de baixo pra cima, tá? Uma bolinha de isopor número 30. Tá legal? É o que você vai precisar pra podermos fazer, ó. O vazinho. Tá bom? Ela gostou? Faz pra ela, Maiara. O brinquinho de melancia. É de melancia, olha. O de abacaxi tá lá no canal. Já tem no canal. Daniele de biscoice daqui, ó. Esse de abacaxi. Pegou aqui, ó. Essa aqui é uma misturinha que eu fiz de laranja. De massa laranja. Tá? Ou cor de abóbora, como queira. Com um pouquinho de marrom. Que aí vai dar esse tom de cerâmica, né? Vai ficar assim. Na corzinha do vaso. Lembrando também que, além do biscuit, quando secar, ele encolhe, ele também escurece. Tá bom? Então, você já vai sabendo que essa cor aqui vai ficar mais escurinha quando secar. Tá ok? Ó. Pra fazer esse aqui, nós vamos pegar uma bola de massa do mesmo tamanho da nossa bolinha de isopor. Tá bom? Ó. Mesmo tamanho, ó. A bolinha não quer ficar. Ó. Pra quem não tem balança, é o mesmo tamanho da bolinha de massa. É a bolinha de isopor número 30. Pra quem tem balança, vou passar o peso aqui. Quantas gramas tem aqui? Vamos ver. 20 gramas. Tá bom? Pra quem tem... Perdão, gente. Pra quem tem balança, 20 gramas dessa massinha aqui. Pra quem não tem, repetindo. Uma bolinha do mesmo tamanho da bolinha de isopor. Vamos lá. Vamos lá. Vou guardar essa alça aqui. Vou sovar. Ela amou. Ai, um beijo pra ela, Mayara. Um beijo, Yasmin. Obrigada pelo carinho. Ai, criança é muito sincera, né? Criança, quando gosta, gosta mesmo. Fico até feliz. Um beijo pra ela, Mayara. Ó. Sovei. Agora eu vou fazer... Vou fazer uma bolinha aqui, ó. Você pode fazer na sua placa. Essa bolinha sem rachadura. Ou pode fazer na mão mesmo, ó. Você vê o que melhor é pra você aí. Tá bom? Ó. Tá bom? Boa tarde, Kátia Meschiari. Tudo bom, querida? Ó. Aí agora, ó. Você vai vir... Nós vamos encapar essa bolinha aqui, ó. Ó. Vamos afundar. Tá, ó. Até essa linha da bolinha. Metade da bolinha. Feito isso, nós vamos subir, ó. É praticamente a mesma modelagem que como se estivéssemos fazendo um rostinho. Tá bom? Ó. Cobrir aqui pra tirar o ar. Ó. Vai ficar parecendo uma nave. Tá bom? Ó. Aperta. Vai subir nessa massa. Tá? Mas deixando um excessozinho aqui. Pra depois, ó. Ficar em pézinho, tá? Ó. Vamos subindo com a coxinha da mão. Eu falo que isso aqui é a coxinha da mão. Nós vamos subindo esse excesso aqui, ó. De massa. Ó. Esse é o movimento. Ó. Tá vendo? Como já tá envolvendo na bola. Ó. E agora vamos fechar aqui, ó. Deixa eu virar pra vocês aí. Pra vocês verem. Minha internet está ruim. Ô, Carla. Faz o seguinte. É... Sai. Né? Por favor. E tenta entrar de novo. De repente. Quem sabe melhora, né? Por enquanto aqui tá bom. Ontem a minha também não tava... Tava de gracinha. Até agora tá bom. Não te engasguei. Até agora tá boa. Ah! Quem sabe engasga ao vivo, né, gente? Quem sabe engasga ao vivo? Ó. Olha aqui. Como é que eu já envolvi. Tá? A bolinha. E eu deixei um excesso. Olá, Silvana Ferreire. Boa tarde. Ó. Eu deixei esse excessozinho aqui. Tem um pouquinho aqui que eu vou dar mais uma subidinha com a minha... Com essa parte aqui que eu falo que é a coxinha da mão. Tá? É coisa minha, gente. Coxinha da mão. Sabe que não existe coxinha da mão. Mas a gente... A gente inventa, né? As coisas assim, né? Ó. Ó. Vou fechando, tá? Fazendo isso não... Já não vai... Mas não vai entrar mais ar. Já foi... Ó. Vai ficar assim. Tá? Ó. Em cima. E aqui embaixo vai ficar fofinho. Fez. Ai, ó Deus. Ai, Senhor. Ai, Jesus. Ai, 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 ai. Voltamos? Cadê o povo? Só foi falar da internet, Carla Gomes. Meu Deus do céu. Tá vendo? Não pode elogiar. Cadê você, Carla? Cadê vocês? Cadê você? Tó, 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 tó? Ô, Carla Gomes! Gente, acabou a luz. Voltamos? Acho que agora a gente voltou. Ai, eu tô rindo muito aqui, gente. A luz acabou. Ai, ai, voltamos, gente. Ai, eu sou brasileira e artesã, eu não desisto nunca. Ai, ai. Ai, eu estou aqui modelando ainda o vazinho. Voltamos? Tem certeza, internet, que é isso que você quer? Olá, Rosane. Beijo, Rosane Fernandes. Boa tarde, querida, tudo bom? Será que agora a gente voltou, gente? Agora que estamos animadas assistindo a live, eu e a Yasmin. Olá, Thaís. Beijo, Thaís Alves. Boa tarde, querida, tudo bom? Gente, olha, eu sou brasileira e artesã e eu não desisto nunca. Nada? Desistir pra quê, gente? O que é desistir? Nem sei o que é isso. Será que agora voltamos? Produção? Produção? Voltamos, produção? Tá ok, produção? Podemos continuar, produção? Ô, Carla. Carla Gomes. Olha só, só foi você falar da internet da sua casa aí. De onde você é, Carla Gomes? Por favor. Me fala aí de onde você é. Olá, Hortência. Boa tarde, querida. Hortência Oliveira. Só fui a Carla Gomes falar. Ah, minha internet tá ruim. Que aqui acabou a luz, gente. Acabou a luz. E, lógico, acabou o Wi-Fi. Simples assim. E eu tô aqui, ó, esperando. Esperando voltar. Agora a gente voltou, produção? Pode agora, produção? Podemos continuar fazendo cacto, produção? Dê o forro. Então, Carla, olha, eu sou de queimados. Aqui também acabou a luz. Aí a internet acabou, né? Lógico, né? Ai, ai. Obrigado, Thaís, pelo carinho. Voltou, Sônia? Ai, Mayara. A Mayara é minha vizinha que mora perto de mim. Na mesma rua que eu. E ela tá aí que não me deixa mentir. Gente, acabou a luz aqui. E aí, né? Se não tem luz, não tem live. Se não tem luz, não tem internet. Como é que vai fazer, não é? Olá, Leidiane Seres. Boa tarde, querida. Eu tô morrendo de rir, gente. Olha, já ri tanto aqui. Falei, gente, como é que pode? Essa internet deixa a gente assim. Sem som, sem imagem. Literalmente, né, gente? Sem som, sem imagem. Ó, pra quem chegou agora. Eu estou ensinando. Tá sem ver, Rosane? Não tá conseguindo me ver, mas tá me ouvindo? Aqui pra mim voltou. Ó, quem mais? Voltamos, gente. Quem mais aí não tá conseguindo me ver? Será que eu vou ter que sair e voltar novamente? Me falem aí, gente. Vocês estão conseguindo ver? A Rosane falou que não está conseguindo ver. Aqui já chegou a luz. A internet já normalizou. Me falem aí, gente. Falem aí, meninas. Me falem. Vai, gente. Vocês estão conseguindo me ver? Ó. Olha eu aqui. Olha a aulinha de hoje. Cacto fofo. Porta foto. Estão conseguindo me ver, gente? Responde, gente. Estou falando sozinha, gente. Olá, Elisa Faria. Regina. Regina Cristina. Boa tarde, Regina Cristina Patuso. Tá vendo, Mayara? Quem mais tá vendo? Sônia tá me vendo. Tá bom, Elisa? Meninas, pra quem tá chegando agora, acabou a luz aqui, né? Eu ensinei, pra quem chegou agora, né? Ensinei a fazer esse ímã de geladeira do Cacto, tá? E agora eu tô ensinando a fazer esse porta foto ou porta recadinho. Tá bom? Tá vendo normal, gente? Podemos continuar? Ai, meu Deus. Eu já ri tanto aqui, gente. Aproveitei e bebi água. Porque só foi a Carla falar. E aqui também acabou a luz. E acabou a internet. Voltou aí, Carla? Carla Gomes, Elisa Faria. Estou te vendo perfeito. Amém. Então dá pra gente poder ir? A gente pode ir? Ó, paramos aqui. Na bolinha, tá? Tem uma bolinha de isopor número 30 aqui dentro. Ah, Rosane, que bom. Tá vendo, né? Graças a Deus. Ai, tomara que a luz agora fique, né, gente? Mas até a gente acabar live, né? Ai, meu Deus. Tá vendo que já tá parecendo um barrilzinho? Parece um barrilzinho, né? Mas nós estamos fazendo, ó. Pra quem chegou agora. Estamos fazendo esse vazinho. Tá bom? Vamos fazer o vazinho. Eu sempre começo de baixo pra cima. Tá bom? Vou deixar ele aqui. Rosilena Oliveira. Boa tarde, querida. Obrigada vocês que estão compartilhando aí, tá, gente? Aparece pra mim aqui vocês quando vocês compartilham. Aparece o nome de vocês e aí do lado aparece compartilhador. Então eu já quero agradecer aí. Você que tá compartilhando essa live. Chamando mais amigas pra cá pra rir. Pra descontrair um pouco, né, gente? Porque o artesanato, ele faz isso. Se você rir, você se diverte com as amigas, né? Conversa um pouquinho. Ó. Aqui vai ser a parte de cima e aqui é a parte de baixo. Na parte de baixo, eu vou fazer esse furinho aqui. Tá vendo, ó? Vou deixar pra vocês verem. Tá? Por que que eu faço essa cavidade aqui nele? Pra que ele fique em pé. Em pezinho. Tá? Se você depois quiser colocar uma base de acrílico, você pode colocar. Tá, ó? Você pode colocar. Mas você fazendo essa cavidade aqui nele, ele vai ficar em pé de boa. Tá legal? Vai lá, Sônia. Vai lá trabalhar. Boa tarde, Fábia, Matheus. Seja bem-vinda, querida. Esse é a página... Não, não. Estamos na página, Daniele. Estamos no perfil mesmo hoje. Ontem foi a live da página. Hoje eu tô aqui no meu perfil. Olá, Bete Bezerra. Saudade, querida. Beijo, quanto tempo. Ó, aí aqui embaixo eu vou fazer aquela cavidade que eu falei agora há pouco, tá? Ó, como que eu vou fazer? Eu vou introduzindo essa minha esteca, que é a indicadora. Esteca, indicadora. Ó, só fazendo isso aqui, afundando, tá bom? E vai rodando, ó. Boa tarde, Bete. Que saudade, hein? Como é que tá esse povo aí, Bete? Como é que tá os filhos, os bebês aí? Os netinhos. Eu fico vendo só pelo Facebook vocês. Tá todo mundo bem, né, Bete? Graças a Deus. Olá, Liliane da Costa. Tudo bom, querida? Ó, vou ajeitando, tá? Ó. Fiz essa cavidade. Tá bom? E vai ajeitando, pra tirar possíveis rachaduras. Você vai ajeitando, tá? Dá um tchauzinho. Tá bom, ó? Vai ficar assim, um vasinho. Amassa um excesso aqui, a bolinha aqui, e outro excesso em cima. Esse outro excesso aqui de cima, ó. Nós vamos vir ajeitando. Beijo pra você também, Bete. Beijo em todo mundo aí, na Gi. Manda beijo pra todo mundo aí. Tá bom, Bete? Aparece, Bete. Aparece aqui. Ó. Aí, com a esteca de faquinha, nós vamos fazer uma marcaçãozinha em volta desse nosso vasinho. Tá bom? Ó. Vou pegar aqui, ó. E vou fazer essa marcação aqui, ó. Vou dar a volta. Todinha. Ó. Vai ficar assim, um vasinho do nosso cacto. Já não tá bonitinho, gente? Já não tá uma gracinha? Aí, você vai modelando. Dá um tchauzinho. Ó. Vai ficar assim, tá ok? Ajeita. Você pode dar uma leve afundada aqui, que nós vamos colocar uma massa marronzinha, simbolizando uma areia. Tá bom? E se caso não quiser colocar a bolinha, pode fazer sem a bolinha, tá ali, Elisa? Mas lembrando, na verdade, relembrando, né? Que quando o biscuit, ele resseca, Elisa. Ele encolhe, né? E com a bolinha, ele vai encolher. Mas nem tanto. Olha aqui, ó. Esse aqui eu já fiz há um bom tempo. Que esse aqui foi até uma aulinha que eu dei. Foi num evento que eu fui, da FEMI, em Mesquita. Eu dei essa aulinha aqui. Ou seja, isso já tem mais de um mês. Olha só. Como que encolhe. Tá vendo? Mas não encolhe tanto. Já só com a massa, você vai usar mais massa, né? Você vai ter que gastar mais massa. E vai encolher bastante, tá? Faz o teste, Elisa. Porque o biscuit é teste. Você faz o teste. Se você gostar, tá bom? Aí você continua fazendo dessa forma aí. Tá bom? Você faz da melhor forma que você se adapta, né? Tá bom, Elisa? Ó. Vai ficar assim. Já tá pronto o nosso vasinho. Tá ok? Agora, agora não vou mais usar essa massinha aqui. Vamos guardar, né? Quem tá aí, gente? Cadê o polvo? Tá quietinho, polvo? Estão só aí olhando, olhando, olhando. Olá, Elane. Elane Andrade, boa tarde. Vamos voltar pro verde? Não, verde não. Perdão. Agora nós vamos pegar o marronzinho. Tá? Como é que eu fiz esse marrom aqui, ó? Espero que eu tenha te ajudado, tá bom, Elisa? Qualquer dúvida, deixa aí que depois a gente responde. Ui! Com carinho, tá bom? Tô aqui pra isso. Ó. Como é que eu fiz esse marronzinho aqui? Tá? Que é a mesma cor que eu uso nas minhas bonecas black. Tá bom? O que que eu faço? Eu pego a massa, tá? De biscuit mesmo. Lembrando que essa massa aqui, da Modeli, Modeli Spa, que você encontra na loja virtual da minha parceira de arteira, tá bom? Tá aí o link em cima, tá bom? E o que que eu faço? Eu pego a massa branca, já tingida de branco, e eu venho com o pó da Saramanil chocolate. Tá bom? Eu uso esse pozinho aqui, chocolate, e aí chega nesse tom marrom. Mas você pode usar tinta pra tecido, principalmente pra quem tá iniciante, né? Que é iniciante, faz muitas suas perguntas. O que que acontece? Você pode usar tinta xadrez, essa de parede, né? Pode usar tinta pra tecido, tinta óleo. Você vai vendo aí o que é mais acessível ao seu bolso, e também o que você melhor se adapta, né? Tem que passar cola branca na bolinha antes. Isso, Mayara, eu gosto de passar, tá? Tem muitas amigas aí do artesanato, né, do biscuit, que não, que vai, faz normalmente. Usa normalmente a bolinha, perdão, pra poder fazer as peças com a bolinha sem cola. Mas eu, o que que eu faço? Eu pego as minhas bolinhas, foi até bom a Mayara fazer essa pergunta. Eu pego as minhas bolinhas, já compro no saquinho, né? Eu coloco, passo cola nelas todas e deixo elas secarem dentro do saquinho mesmo. Aí quando eu quiser usar, eu vou lá, já tá tudo sequinho e eu uso. Normalmente, tá bom? Essa massa. Obrigada, Elisa. Eu que agradeço o carinho aí, tá? Essa massa é ótima. Não é, Mayara? Agora, eu amo, eu amo essa massa. Na verdade, eu já até falei isso numa live, que essa massa foi a primeira que eu usei. Há 14 anos atrás eu usei essa massa da SPAC. Foi a minha primeira massa que eu usei, tá? Aí depois eu comecei a usar a Policol, me apaixonei pela Policol. E uso até hoje a Policol também, tá, gente? Uso Policol, uso o Inkway. Eu uso todas essas daí, gente. Belagi, eu uso todo esse polvo aí. Só que, agora eu tô usando de novo essa massa da SPAC Modeli, tá bom? Esses pós é pra atingir a massa? Sim, sim, esses pós é pra isso, tá? Tem essa linha da Saramanil, que é pra atingir massas pra biscuit, né? Que é essa aqui que eu te falei, que é a chocolate. Essa aqui eu usei, é a verde folha, que eu usei pra fazer a massa do cacto, tá? Eu uso também, gente, esses corantes líquidos também da Saramanil, ó. Esse aqui é o pele de boneca, que eu usei na live de ontem, lá na minha página, pra poder fazer esse bebê bumbum. Quem tava lá e tá aí, vai lembrar. Eu usei pra fazer esse bebê bumbum aqui da Minnie, ó. Eu usei essa, essa pele, pele de boneca, tá? Eu usei esse corante aqui, tá bom? Eu uso, gente. Tá aí, eu uso, tá bom? É bom, eu uso. Vou passar cola aqui, tá bom? Nessa parte aqui da... A minha cola sempre entupida, né, gente? Ela gosta de me envergonhar ao vivo, assim, pra todo mundo ver, né? 22 pessoas me assistindo. Um beijo pra cada um, gente. 22 beijos aí. Um pra cada um. Obrigada pelo carinho. Tá bom? Ó, eu passo cola aqui, um poquito. Um poquito de cola. Tá bom? Eu uso... Também uso, Mayara. Gosto muito. Ó, o que que eu fiz aqui pra fazer a areia? Eu fui conversando, né, gente? Ó, fiz uma bolinha. Ó, olha, a luz tá querendo acabar, hein, gente? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A luz tá piscando aqui, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó, fiz uma bolinha. Ó. E eu fiz isso aqui, ó. Fui amassando e rodando. Ih, gente. Vai acabar. Ai, meu Deus. Vai acabar a luz. Hoje tá difícil, hein, gente? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Segura. Segura na mão de Deus. Ó, e vou colocar aqui, ó. Gente, eu vou andar rápido, porque senão eu vou deixar vocês na mão aí. Ó. Coloquei a massa marronzinha aqui em cima. Tá? E com... Vocês estão aí, gente? Tá tranquilo aí? Vocês estão me vendo? Gente, a luz tá piscando, gente. Boa tarde, Daniela e Cristina. Beijo, Liliane da Costa. Gente, a luz tá acabando, gente. Tá piscando aqui, meu pai. Tá piscando a luz, gente. Tá aí, gente? Vocês estão aí? Eu tô ficando com vergonha já. Ai, meu Jesus. Ó. Feito isso aqui. Ó, pra mim tá normal aqui. Tá normal pra vocês? Pra mim tá indo. Então, vambora. Ó. Feito essa massinha marrom. Com palitinho de dente. Tá? Eu vou vir, ó. E vou só... Fazer essa texturinha aqui, ó. Pode se fazer com outras coisas também, gente. Tem esse escovãozinho. Ui. Tem esse escovãozinho aqui, ó. Que eu comprei na lojinha. Numa lojinha. Você pode vir, ó. Só, ó. Tic, 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 tic. Pra fazer essa textura de areia, tá? Pode ser isso aqui. Pode ser aqueles... É pata... É meia pata? Pata pata? Eu não sei o nome ao certo. Ué, gente? Isso aqui, ó. Pode ser esses pentinhos aqui também. Tá? Pra fazer essa textura aqui. É meia pata o nome disso aqui, gente? Vocês sabem o nome dessa escovinha? Eu falo escovinha do vovô, né? Escovinha do vovô. Pode ser também, ó. Você vem aqui, ó. Tic, 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 tic. Ó. Pode ser também. Tá? Um beijo aí pras crianças que tão me assistindo. Beijo, criança. Eu sei que tem muita criança que me assiste a essa hora. Gosto de ver minhas lives, ó. Olha a texturinha, gente. Que coisa mais fofa. Tá? Se você não tem nada disso, você vai no palitinho mesmo, tá? Dei três opções pra vocês fazerem essa textura aqui, tá, gente? Ou pode deixar lisinho também. Tá bom? Olá, Dani, Vila. Boa tarde, querida. Ó. Vai ficar assim. Nosso vazinho está pronto. Agora vamos pro cacto. Vamos pegar o verde. Pra quem chegou agora, ó. Nós estamos aqui numa guerra com a luz. Tá? Uma guerra aqui com a light. Estamos numa guerra aqui. Uma hora pisca a luz, uma hora volta. Mas estamos... É, trancos e barrancos, mas estamos. Estamos aqui. Estamos ao vivo. Fica aí, gente. Não vai embora, não, gente. Fica aí, gente. Fica aí. Ó. Eu tô ensinando esse... Essa lembrancinha, né, gente? Já pensou isso aqui numa festa, gente? Será que vai acontecer? Os convidados vão brigar. Não? Porque a pessoa já chega olhando o que eu vou levar pra casa, né? Fora a comida, né? Vou falar de mim, né? Fora a comida, a gente já chega na festa querendo saber qual é a lembrancinha. Porque quer levar pra casa. Aí a pessoa chega, ó. Vê uma lembrancinha dessa assim. A pessoa fica doida, gente. Eu quero essa lembrancinha. Eu quero... Esquece até da festa. Quer a lembrancinha. Seus convidados, ó. Por essa lembrancinha aqui, eles vão brigar. Né, Gi? Gi Arteira. Minha parceira. Tá? Ó. Fizemos o nosso vazinho. Tá bom? Vamos agora para o verde. O mesmo verde que eu usei pra fazer o nosso ímã de geladeira, tá? Ó. Quem tava aí comigo desde o início, viu eu fazendo esse ímã de geladeira aqui. Do Cacto Fofo, tá? Oi, Andréa Jesus. Boa tarde, querida. Gente, pra colocar também assim na sua sala. Sabe? Tem meninas, né? Que gostam de nicho, né? São aqueles nichos com três. Aqueles quadradinhos, né? Com três. Aí você coloca lá no seu nicho, na sua sala. É a coisa mais bonitinha, gente. Ainda mais pra quem não tem assim muito... Muito coisa com... Com planta, né? Esse aqui não precisa regar, gente. Não precisa botar nada aqui. É só deixar ele lá quietinho. Que eu com planta, gente, não sei vocês. Amo quem... Ó, quem cuida, meu aplauso pra você. Mas eu sempre mato as plantas. Ou eu. Olá, Liliane Santos. Ou eu. Jogo muita água. Ou eu deixo elas com sede. Eu nunca sei, gente, qual é o certo a se fazer com uma planta. Prefiro as plantas de biscuit mesmo. Ou as naturais, né? Que aí deixa lá quietinha. Fica enfeitando a casa, o cantinho. Qual o valor que pode cobrar? Então, Elisa, eu vou falar pra você a mesma coisa que eu falei. Que essa pergunta também foi ontem, na outra live. Da amiga perguntou quanto que se deve cobrar. Olha, você tem que saber qual o seu valor. Quanto vale o seu tempo, a sua hora, a sua energia, a energia do seu corpo, a energia que você usa. Olha só como a gente tá lutando aqui com a energia. Você tem que pensar nisso tudo, tá bom? Então, uma lembrancinha, a unidade dessa lembrancinha aqui, tá? Que essa aqui é toda feita à mão. Eu, hoje, tá bom? Eu cobraria ela a unidade, tá? Seis e cinquenta. Tá bom? Seis e cinquenta. Mas aí, ah, mas a cliente quer cinquenta dessa. Acima de vinte. Então, ó. Ai, meu Deus. Ai, a luz tá caindo, gente. Acima de vinte. Olá, Aizel. Eita. Atoçói. Gente, eu não sei falar esses nomes difíceis aí, não. Perdão, querida. Hello, hello, Aizel. Vera Lúcia Xavier. Boa tarde. Esse brocha é de biscuit. Daniela e Cristina Teixeira. É, querida. Esse aqui é o Daniela de biscuit. É. É todo de biscuit, esse meu brochinho. É a Daniela de biscuit. Ai, meu Deus. Gente, a luz tá caindo de novo. Mayara. O que que tá acontecendo, Mayara? Não tenho dom de cuidar de vós também. Não, não tem esse dom, Liliane. Meu Deus do céu. Eu amo quem cuida, mas eu não sei cuidar, tadinhas. Elas sempre morrem na minha mão. Obrigada, Tainá Teixeira. Gostou do broche? Qualquer dia desse eu venho fazer essa live aqui. É bem facinho, não tem mistério nenhum. Tá bom? Então, tava falando da amiga que perguntou o valor que deve se cobrar. Tá? Primeiro, se valorize. Eu falei isso na live de ontem e estou repetindo aqui. Porque ontem eu dei uma live lá na minha página. Então, eu vou repetir o que eu falei lá pras meninas de lá. Se valorize, artesã. Se valorize. Porque se você não se valorizar, Ninguém mais vai te valorizar. Tá bom? Então, quanto vale o seu trabalho? Eu, Daniele, estou te falando. Uma unidade dessa daqui, eu cobro R$6,50. Tá? Pra lembrancinhas. Tá legal? Acima de 20, eu vou cair um cadinho. Não vou cair muito porque... Ah, mas ela quer 100. Gente, se é 100 unidades, você vai ter 100 vezes mais trabalho pra fazer isso aqui. Nada vai mudar. Ah, mas ela quer 200 dessa. Gente, são 200 vezes mais trabalho pra fazer essa peça. Entendeu? Boa tarde, Aida Rocha. Beijo, querida. Seja bem-vinda. Nova aqui. A primeira de muitas, né, Aida? Volte sempre. Depois manda... Da minha mãe. Depois manda fotos dos cacas. Você vai mandar pra mim ver? Tá aí na... As fotos do cac, tá isso? Que eu entendi? Então, gente... Seja bem-vinda aí quem está chegando agora. A gente está numa luta aqui. Tá? Essa live já era pra ter acabado. A gente está numa luta. A Mayara está aí, minha vizinha. Não me deixa mentir. A luz está caindo toda hora aqui, gente. Uma pouca vergonha, gente. Uma pouca vergonha. Então, querida. Já respondi? Deu pra você entender? Você tem que valorizar o seu trabalho. Não é só uma massinha... Ui, perdão. Não é só uma massinha de biscuit, não. Tem tudo por trás. É a massinha de biscuit. É o seu tempo. São coisinhas que você acrescenta, tá vendo? Uns frufruzinhos. É esse valor aqui que você compra também. Entendeu? Tem tudo por trás. Ah, então... Ela quer... A minha cliente quer um porta-recado desse de R$1,99. Gente, R$1,99 não dá. Não dá, gente. R$1,99, gente. Nem lojinha de R$1,99 existe mais. Tá bom? Então, você pensa aí, querida. Quanto vale o seu trabalho, né? Igual tem um programa do Silvio Santos. Quanto vale o show? É tipo isso. Quanto vale o seu trabalho, né? Quanto vale o seu trabalho? Aí você coloca em cima, tá bom? Sua mão de obra. A massa. O custo da sua massa. Se você vai pra fora da cidade pra poder comprar as massas. Como é que é? Se é perto, se é fácil você encontrar o material pra poder fazer a peça. Tudo você tem que analisar. Tá bom? Ai, vamos voltar, gente, pra aproveitar essa luz. Porque a luz tá caindo, né? Uma vergonha, né, vizinha? Meu Deus do céu. Obrigado, Aida. Aida. É Aida ou Aida? Aida Rocha. Beijo, querida. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Ó, vambora, gente. Sovando aqui, tá? Agora nós vamos tirar, ó. É pra você sempre analisar a peça, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nós vamos tirar cinco bolinhas de tamanhos diferentes. O tamanho... Ai, meu Deus. Gente, eu vou adiantando, gente. A gente vai ficar aqui nessa luta. A luz tá toda hora caindo, gente. A internet tá caindo, gente. Que vergonha. Ai, que vergonha que estão me fazendo passar. Vou processar. Estão me fazendo passar vergonha que eu vivo, gente. Ai, não dá, gente. Não dá. Perdão aí, gente. Desculpa, mas não é minha culpa. Isso aí, Elisa. A gente tem que se valorizar. Ó, gente. Eu já tirei aqui. Eu vou adiantando. Senão a luz vai acabar de novo. E aí não vale a pena a gente concluir a aula, tá? Depois eu vou responder a todos vocês. Vou curtir o comentário de vocês. É porque a luz realmente não tá muito boa. Ela não tá de bobeira hoje. Ela não quer. Ela não quer gracinha. Ó. Tirei aqui uma bolinha verde do mesmo tamanho de uma bolinha de 25 milímetros. Pra quem não tem balança. Quem tem balança... Vou pesar aqui pra quem tem balança. Pera aí. Ó. 10 gramas. Tá? Pra quem tem balança. Quem não tem balança. Uma bolinha de 25. Você se baseia. Só pra se basear. Você não vai usar... A gente não vai usar essa bolinha. E aí nós vamos tirar, ó. Mais... Mais 4 pedacinhos. Tá bom? Mais 4 bolinhas. Uma. Duas. Três. É bom também, é... Pra quem tá iniciando, trabalhar com o olhômetro, né gente? Vai trabalhando com o olhômetro. Tá bom? Maria José, boa tarde, querida. Tudo bom, Maria? Beijo, Maria José. Maria José, a gente tá numa luta aqui, Maria. Essa live já era pra ter acabado. Liliane, Guilherme, acabou de chegar. Já conheço a risada. Ô, Guilherme, boa tarde, querido. Tudo bom por aí? Olha, a gente tá aqui numa luta, Liliane. Estamos numa luta. Porque a luz tá caindo em toda hora. A internet tá oscilando. E eu tô tentando dar aula. E tá de preço, gente. Ó. Essa é a aulinha que eu tô dando hoje. Já ensinei a fazer esse ímã de geladeira, tá? Com esse molde aqui, que você encontra no site da minha parceira Gi Arteira, tá bom? O link tá aí em cima, na descrição do vídeo, da live, né? Isso, ô, Maiara. Isso aí. É bom a gente praticar muito o olhômetro, tá bom? Dependendo da peça que é, eu já vou fazendo no olhômetro. Eu nem fico pesando. Eu tenho essa balança. Quando é tipo lembrancinha. 50 lembrancinha do mesmo tamanho. Então, eu uso a balança. Fora isso, eu já vou fazendo de olhômetro. Se tá muito grande, eu tiro. Se tá muito pequeno, eu acrescento. Tá bom? Isso é muito bom pra quem tá iniciando. O olhômetro. Ah, eu acho que tá bom. Ah, então, se tá bom, faz. Se não tá bom, tira. Se tem muito, tira. Se tem pouco, acrescenta. Tá bom? Isso, amor. Sou iniciante. Comecei no biscuit para sair da depressão. Ô, Dani. Graças a Deus, né? Olha como é que Deus faz as coisas, né? Nos coloca em certos caminhos pra podermos sair, né? Dos caminhos errantes, né? Esse caminho da depressão não é legal. Eu espero que você esteja bem, em nome de Jesus. Na graça de Jesus. Tá bom, Dani? O biscuit, ele é muito, muito legal. A Mayara, quem já faz aí, sabe como é bom biscuitar. Porque você distrai a mente. Você fica feliz também porque você vê uma peça sua sendo feita por você. Olha que legal. Ficou até redundante, né? Mas é a pura verdade. Aí, quando você começa a vender, as pessoas se interessam pelo seu trabalho. Você fica muito mais orgulhosa. Nossa, passa na rua, vê alguém usando uma coisa sua. Que Deus te abençoe, tá? Daniela e Cristina Teixeira. Que ele te dê muita paz. Que você encontre a paz em Jesus. Tá bom, Dani? Em nome de Jesus. Vai passar. Essa fase já passou, né, Dani? Olha eu já íntima da Daniela e Cristina Teixeira. Chamando de Doni. Ainda tem o Fete que não tá... Não é barato. É, Tainá. Pois é. Ainda tem isso aí também. É tudo... Tem tudo um bastidor, né? Tem tudo um por trás. Ó, gente. Fiz bolinha. Tá? Agora nós vamos fazer coxinha. Quem nunca fez coxinha aí com a mamãe, com a vovó? Ó. Esse é o movimento de coxinha. Olha como é que já vai saindo uma coxinha. Ó. Olha aqui. Tá bom? Eu vou no olhômetro. Não tem balanço. Isso aí, Mayara. Verdade. Muito bom mesmo, não é? É uma delícia. Olha o que eu vou estar ensinando. Mostrar pra vocês o que eu vou ensinar amanhã lá em Engenheiro Pedreira. É... Na Gi Arteira. Olha, gente. Deixa eu botar de pertinho. Minha pretinha. Essa aqui é a Dani. Olha só como ela é linda. Não é linda, gente? Ó. É um vidrinho. Eu gosto muito de trabalhar com reciclagem. Quem já me acompanha sabe. Eu adoro reciclar. Tá? Aquilo que é pro lixo. Eu com biscuit, eu torno em luxo. E vendo, faço aula. Tá? Isso aqui é um... É um vidrinho de... Ó, tá vendo? É um vidrinho de milho. Milho de... Como é que é o nome daquilo? Ervilha. Tá? Essa aqui eu vou estar ensinando amanhã, gente. Lá na Gi Arteira. Engenheiro Pedreira. Às duas da tarde. Tá bom, ó? Olha como ela é linda, gente. Ai, eu sou apaixonada por ela. Ó. Quero aprender... Brioche. Liliane, broche! Vou ensinar. Vou ensinar. Qualquer dia desse eu venho, tá bom? Fazer a live do broche. Tá bom? O biscuit é terapia maravilhosa. Não é, menina? Liliane, biscuit é tudo. Biscuit é vida, gente. Biscuit é vida. Você vê assim, uma pecinha dessa assim, ó. Ainda bota um cheirinho assim. Ai, que lindo. Você bota no seu banheiro, ó. Feito por você, uma busada dessa. Olha a perninha dela, gente. Ó, ó, ó. As coxinhas. Opa, não pode, não pode. Ai, ai. Ô, Viviane Cavalcante. Você chegou? Beijo, minha querida. Viviane, eu tô aqui numa luta, menina. Porque a luz aqui tá caindo. A energia tá caindo. O wi-fi tá caindo. Tá tudo caindo aqui. Ó, essa aulinha aqui será amanhã. Lá em Engenheiro Pedreira. Às duas da tarde. Na loja. Na loja física, tá? Da Gi Arteira. Estrada Santo Antônio, número 12. Nós vamos estar lá às duas da tarde. Ensinando essa pecinha aqui. Tá super vendável, gente. É uma peça que você faz e tem encomenda pro ano todo. Você pode fazer de várias corzinhas, as toalhinhas, sabe? Você pode fazer amarela, verde, de acordo com a cor do seu banheiro ou a cor do banheiro da sua cliente. Tá bom? Dani Moral, boa tarde, querida. Amanhã será essa aulinha aqui. Tá bom? Lá na Gi Arteira, ó. Aí você coloca uns algodãozinhos desse, ó. Não fica uma peça linda pra você vender? Você aí que faz feira, que faz feira, que faz evento, você que faz... Que vende na porta de casa, que vende de porta em porta. Vamos embora gerar renda, gente. Olha só, quem é que não quer uma dessa? Me fale. Amanhã, lá na Gi Arteira, às duas da tarde, eu vou estar ensinando essa pecinha. Tá bom? Dá pra iniciante fazer também tranquilo. Tá? Ó, fiz a coxinha. Tá? Ô, Vivi, nós estamos fazendo, ó. Esse cacto fofo aqui, ó. Eu já fiz esse. Você tava dormindo, Vivi? Ô, meu Deus, que vida boa, hein? Ó. Já fiz esse aqui, uma de geladeira. E agora eu tô fazendo esse fofinho aqui. Tá? Ó. Coxinha. Aí você vai vir na sua placa. Ó. E vai dar uma leve achatada com essa coxinha da mão, ó. Bem devagarzinho. Não precisa, ó, pá não. Só bem carinhoso. Ó. Vai ficar chapadinho atrás. Ó. Aqui que é atrás, né? E aqui na frente vai ficar tipo em 3D. Tá bom? Não ajeita. Vai ficar assim. Você vai fazer a mesma coisa com as outras 3, tá? Você vai fazer bolinha e depois coxinha. Tá legal? Ó. Olha, essa minha aqui deu uma pequena rachadura. Eu vou tirar e vou fazer de novo, tá? Rachou, gente? Faz de novo. Ó. Desmontei aqui, ó. E fiz de novo. Tá? Não deixa... Ah, tá rachado. Ah, tá bom. Vende assim mesmo pra cliente. Não, gente. Não faz isso. Tá? A não ser que depois de seco você vem com um mingauzinho, né? Da própria massa e faça tipo um rejunte. Fora isso, gente. Não entrega massa... Massa... Massa não. A peça, né? É cheia de... De hematoma. A peça cheia de... Toda craquelada. Toda... Entendeu? Malfeita, sem amor. Não, gente. Não faz isso, não. Não faz isso, não, gente. Ó. Refez, tá? Porque eu vi que tinha um... Tinha uma imperfeiçãozinha aqui. E eu não gosto. Eu gosto de deixar a massa do biscoito ela bem lisinha. Tá bom? Estão quietinho aí, gente? 22 pessoas me assistindo. Olha, nós estamos numa luta aqui, hein? Com a internet. Com o wi-fi, com a luz, né? Com a energia. Parece que agora normalizou, né? Será que agora a gente vai até o final? Obrigada a todos vocês que estão aí comigo. Você que tá compartilhando aí, chamando as amigas. Meu, muito obrigado. Tá legal? Ó, toda segunda-feira... Deixa eu falar pra vocês que estão aí me assistindo. Enquanto eu tô fazendo coxinha aqui. Ó, toda segunda-feira, às duas e meia da tarde, eu vou estar fazendo uma live na minha página. Tá? Na página Daniele de Biscuit. Tá bom? Toda segunda-feira, às duas e meia. E eu tô vendo, tô testando. Hoje, esse horário aqui, no meu perfil. Tô testando. Se eu ver que deu bastante gente, que todo mundo chegou junto, aí eu faço também live às terças-feiras aqui na minha página. Vai depender de vocês, tá, gente? Ó, tô fazendo bolinha. Eu faço bolinha, coxinha. Ó, as menorzinhas, tá? Você vai fazer esse mesmo movimento cinco vezes, tá? Porque... Ui, ué, gente. Tem que derrubar alguma coisa, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco bolinhas. Sendo que essa aqui é a maiorzinha, tá? E agora a última que eu vou fazer. Não é, menina? Cheio de hematoma, né? Eu falei pra você, Viviane, que eu sou boba, que eu invento coisa. Te falei, Vivi. Que a pessoa aqui inventa coisa que não é pra inventar. Ó. Feito isso, ó. Fiz aqui. As cinco bolinhas. O que que eu vou fazer agora? Agora eu não vou usar o olhinho adesivo, não. Tá? Fiz um brinco igual o seu. Você viu? Eu vi, Vivi. Você não me mandou pelo mensage. Coloquei lá na sua... Lá no meu álbum, o dever de casa. O que que é o dever de casa, gente? Pra quem não sabe. Vocês reproduzem a peça aqui. Que eu faço nas lives, no YouTube. Vocês reproduzem, né? As peças que eu ensino. E aí vocês me marcam no Facebook. E aí o que que eu faço? Eu pego a foto de vocês. E coloco no meu álbum o dever de casa. A Vivi já fez. Ai, tem um monte de gente que já fez. A Vera. A Cida. Quem mais? Ai, tem muita gente boa que já fez as aulinhas que eu ensinei. Tem gente já vendendo. Fiquei muito feliz em saber. Dani. Ai, consegui encomenda das blecudas. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu falei, poxa Deus. Valeu. Fico até emocionada. Porque foi bem legal, gente. Fiquei muito feliz que as pessoas estão conseguindo uma renda, uma renda, né? Extra ou a renda principal É... Pra poder ajudar em casa, né? Fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Até fiquei emocionada. Ó. Daqui a pouco eu vou no ensaio. Eu também tenho ensaio daqui a pouco. Mais tarde. Lá pra mais sete, meia, oito horas. Ó. O que que eu vou fazer aqui? Aqui vai ser a carinha do nosso cacto. Então eu vou vir com... Mesmo que eu usei pro imã. Com marcador de boca. E eu já vou marcar a boquinha aqui. Tá? Ó. Só vim... E marcar a boquinha. Tá bom? Marcou a boquinha. Agora eu vou usar, ó. Duas... É... Eu deixo aqui nesse tubete. Duas pérolas. De três milímetros. Tá? Pretinha. Ah, Dani. Mas eu não tenho essas pérolas. Mas eu quero fazer. Usa o olhinho adesivo. Ah, Dani. Mas eu não tenho o olhinho adesivo. Usa. É... Faz massinha de... Massinha preta. Bolinha bem pequenininha. De massinha preta. E usa no seu... No seu bichinho. No seu bichinho. Ah, meu Deus. É cacto. Então, ó. Jane Lucy. Boa tarde, Jane. Ah, você vai cinco horas? Daqui a pouco mesmo, hein? Eita. Já são quatro. Já tô aqui há muito tempo já, gente. É porque a... A internet estava oscilando, gente. Eu fiquei fora do ar aí um bom tempo. E as meninas estão aí comigo. Firme e forte. Né, Gi? Gente, o link da Gi tá aí, tá? Da loja virtual da minha parceira. Tá? Lá você vai encontrar as massas da Modeli. Já falei aqui. Vou repetir agora. Tá? Momento merchan. É... Essa massa você encontra lá. É... Na Gi. Na loja virtual da Gi Arteira. Tá? Também tô usando esses rococózinho aqui. Também você encontra na Gi Arteira. Na loja virtual dela. Íma de geladeira. Tá? Que eu usei pra fazer esse íma aqui. Tá? Já até coloquei, ó. Ó. Que eu tirei desse molde aqui, ó. Tá? Você encontra lá no site da Gi Arteira. Vai lá, gente. Faça comprinha. Vai lá ser feliz. Ó. Vamos usar aqui com palitinho. Vou pegar, tá? Minha sanguinha. E vou colocar. Eu sempre gosto... De colocar primeiro... O lado esquerdo, tá? Os olhinhos esquerdos. Depois eu venho pro direito. Não sei. Uma coisa minha. Não sei. Boa tarde, Jane Luce. Gostou da dica? Isso aí. Vai deixar de fazer porque não tem, né, gente? Quando a gente não tem, a gente improvisa. Ó. Deixa eu botar aqui pertinho, ó. Eu vou só introduzir aqui, ó. Eu fico procurando o melhor ângulo. Pra que vocês possam ver. Ó. Tá esbugalhado, né, gente? Olha como é que tá esbugalhado. Não vai deixar assim, né? Então, com o pincel modelador. Vou comprar um negócio pra pôr o celular. Vou fazer minha primeira live. Isso, Vivi! Ah, eu vou tá lá. Eu espero ser a primeira a chegar também. Ó, você chega aqui nas minhas. Eu quero ver suas lives, Vivi. Arrasa! Arrasa, querida! Ó. Afundei. Ó. Como é que ficou diferente. Ó, o olhinho. Você afunda bastante, se você for usar a miçanguinha. Porque depois que secar, é... O bisco, ele tende a empurrar esse... Essa pérola, é... Aqui. Tá bom? Pra não ficar aquele olho esbugalhado, você empurra com um palitinho. Ou com o pincel modelador, o que você tiver aí. Tá bom? Ó. Tá amando, Jane? Ai, que bom, Jane. Que bom. Fico muito feliz. Ó. Aí, eu já vou introduzir um palitinho aqui. Tá? Ui. Vou passar um pouquinho de água. Pra que o palitinho possa deslizar melhor aqui, ó. Ó. Agora que a minha já tá ficando bonitinha, bonitinha. Tá? Você pode também usar arame galvanizado, tá bom? Perdão, gente. Ó, vou passar cola aqui. Cola para biscuit. Ó. Passei aqui. Cola para biscuit, tá? Porcelana fria. E aí, eu vou introduzir aqui, ó. Deixa eu fazer o oposto aqui, gente. Deixa eu já introduzir aqui. Depois eu encaixo, né? Vou tá lá, Vivi. É só me chamar. Me marca, me marca. Me fala assim, Dani, eu vou entrar ao vivo. Eu vou parar tudo que eu tô fazendo pra ir lá. Tá bom? Se eu tiver aqui no Varanda Eliê, já bota o celular aqui pra poder te ver. E comentar, e rir com você, e fazer sua peça. Tá bom, minha linda? Pode acreditar que eu vou tá lá. Claro que eu vou tá na sua live. Por que não? Ó. Já vou enfiando aqui, ó. Tá? Ó. Ai, que tá ficando bonito. Um pelinho aqui. Ó. Tá bom? Enfiei aqui, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Vou pegar palitinho mesmo, tá? E vou cortar. Cada palitinho eu vou cortar em quatro. Quatro pedacinhos aqui. Gente. Caiu de novo aqui a internet, ó. A luz. Ah! Hoje tá um teste, né? É um teste de resistência. Só vai ficar aí, realmente, quem é resistente comigo. Só vai ficar aí quem é resistente. De quem não desiste, não, cara. Gente, a luz tá caindo demais. Ai, eu vou continuar, hein. Ó. Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui em cima. No topo da cabeça dela. Da nossa cacto. Ó. Aqui do lado e do outro lado, tá? Ó. Coloquei assim, ó. Gotinhas de cola. Tá. Eu vou separar de colocar essa lá. Vai demorar um pouco. Tá bom, Vivi? Assim que você comprar, você me fala. Tá bom? Ó. Vou colocar aqui. Um palitinho aqui. Outro palitinho aqui. E um outro palitinho aqui. Vai parecer um cacto roqueiro, né? Nada a ver. Olha. A pessoa não tá bem, não. É, mas deu uma caída aqui. Fez tiii. A luz caiu aqui. Mas ficou. Ficou firmado. Firmou. Vai ficar assim, tá? Aí, o que nós vamos fazer, gente? O maior. Soltaram os cachorros aqui. A vizinhança. Que eu não tenho cachorro, não. A vizinhança. Molhei aqui um pouquinho o palitinho. Pra poder deslizar. Aí, pra facilitar a entrada ali. Eu já venho com o meu palitinho. E vou aqui, ó. Furar aqui os cactos aqui. Esses outros pedacinhos de cacto, tá? Coloca um pouquinho de água no palitinho. Pra poder deslizar melhor. Tá bom? E pra não amassar a peça. E com a água, né? Ela vai se ajustando. Tá bom? Ó. Vou colocar aqui. Eu já passei cola. Tá? E vou, ó. Colocar o primeiro. Ai, que coisa mais bonita que tá ficando. Ó. Vou colocar o outro aqui. Deixa eu virar pra cá pra vocês verem, né, gente? Ó. Coloquei aqui. E aí, eu vou ajustando do jeito que eu quero. Ó. Ai, que amor! Olá, Rosimar Salustino! Maria Novaes. Beijo, querida! Que bom ter vocês aqui. Chegaram por aqui, estão me assistindo. Que prazer, que privilégio ter vocês aqui. Que amor, gente. Obrigada pelo carinho aí, tá? Ó. O cacto. Pra quem chegou agora, ó. Tô ensinando a fazer esse porta-foto. Porta-recado, tá? E estamos aqui numa luta. O Rosimar e Maria Novaes. Vocês chegaram agora? A minha internet tá caindo. A luz, a energia tá caindo. Essa live já era pra ter acabado. Ó. Tá bom? Vai ficar assim. Aí você vai ajeitar do jeitinho que você quiser, tá, gente? Ó. Aí eu vou vir com outro palitinho. Pra colocar, né? O outro aqui em cima, ó. Vou enfiar aqui. Ó. Tudo meu cai, gente. É incrível, ó. Coloquei um palitinho. Tá? Vou passar uma colinha aqui, ó. Cola branca para biscuit. Ó. E vou introduzir aqui, ó. Tá ok? Olha como é que já tá bonitinha. Já tá dando forma, né, gente? Pra colocar no nicho. Pra lembrancinha. Pra presentear. Pra se presentear, né, gente? Jesus, pensei que fosse... Que fosse seu. O quê? Mostra o seu pra eu ver como é. Vê como é o quê, liga? Diviane. Nem percebi que é isso aqui. Deixa eu mostrar o quê que você quer ver. Mostrar o seu. Pensei que fosse seu. O meu o quê? Não entendi. Responde aí, Viviane. O que que você quer ver? Ó. Tá bom? Feito isto. Ó. Esse óculos aqui, eu tirei num cortador da Bluestar, tá bom? Mas tem ele em EVA também. Eu tinha de ir em EVA, mas os meus já acabaram todos. Foi um sorteio que eu ganhei. Foi um desafio que a Cássia Moiano fez. E eu ganhei o desafio de fazer uma joaninha em biscuit. E eu ganhei um monte de apliques de EVA. Só que os meus óculos já acabaram, né? Aí sobrou coroinha. Vou usar essa coroinha também, tá? Aqui, ó. Eu usei coroinha. Tá? Isso aqui foi presente da Cássia Moiano. Beijo, Cássia. Se você estiver me assistindo. Muito obrigada, querida, pelo carinho. Não sei qual é o seu celular, o suporte depois. Ah! Ah, eu tinha um suporte. Eu tinha um suporte, mas uma pessoa, sabe? Aqui da minha casa, que eu não vou falar o nome. Sabe? Tudo que coloca a mão dá uma quebradinha. Quebra. Quebrou meu suporte. Depois eu vou te mostrar como é que eu coloco aqui pra fazer live. Você vai morrer de rir. Aqui também é improviso, Viviane. Não tenho suporte, não, Viviane. Eu tinha. Mas quebraram meu suporte. Depois eu vou te mostrar como é que tá aqui. Pra você ver como é que eu tô fazendo a live. Gente, é tudo improviso, gente. Não, não fica esperando comprar, comprar, comprar pra poder fazer. Não, não. Usa o que tem, Viviane. Usa o que tem, cara. Faz o improviso aí. Vai ficar lindo. Eu também sou desastrada. Tô com medo de cair da cadeia. Ai, ai, Viviane. Tu não é mole, hein? Ó. Aí, quando eu tava falando do ócrinho. Esse óculos aqui, ócrinho. Ócrinho. Oculinho. Óculos, tá bom, gente? A pessoa quer inventar. É, eu tirei no cortador, tá? Que tem da Bluestar. E aí, eu vou posicionar aqui pra ver se tá bom pra mim. Agora, eu não vou colocar, não. Esse óculos aqui, na verdade, eu só coloco depois que a peça tá bem sequinha. Tá bom? Não é, Jane? Se vira nos 30. Esse negócio de ficar esperando, esperando. Ah, eu vou esperar. Não, gente. Não, não. Vai logo. Faz logo, Viviane. Vai fazer hoje? Se for fazer hoje, já me avisa. Me avisa que eu vou comparecer na sua live. Faz uma live de 20 minutos. Não precisa ser grande assim igual a minha, não. A minha é grande porque a internet tava realmente de palhaçada comigo. Ó, com aquele mesmo pincel, eu vou fazer aqui a sobrancelha dela. A sobrancelha e os cílios, tá? Disciência. Feito um. Eu fico em silêncio. Quem me segue já sabe, né? Porque eu sempre falo isso. Pra mim, fazer olho, fazer sobrancelha, cílios, eu tenho que ficar bem quietinha. Porque senão eu borro, gente. Tem que ter uma concentração aqui maior. Ó, licença. De novo pro ensaio. Ah, essa vai pro ensaio, né, Vivi? Tá bom, ó. Fiz os cílios dela. Já tô acabando aqui também, Vivi. Já vou acabar já, já. Tá bom? Tá bom, gente? Aí, pra mim poder fazer esses pelinhos aqui, não é um pelinho, não. O nome disso aqui é... Como é que fala? É bigode de gato. Tá? Isso aqui, tá vendo? Ó, deixa eu botar de pertinho pra vocês verem. Deixa eu ver se vai focar. Tá? Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é pelinho... É pelinho? Pelinho de gato que fala? Não. É bigode de gato. Ele vem assim, em tufinhos. Ó. Tá vendo? Eu comprei assim, em tufinho. Faz até uma piaçava, né? Mas não é, não. Você encontra em lojas de artesanato como... É... Pelinho. Pelinho. Semir que é pelinho, gente. É... É bigodinho de gato. Bigode de gato. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Pra ficar bonitinho assim, eu venho... Pego umzinho só, ó. Um fiozinho. Opa. Tá? E eu vou cortar aqui, ó. Vou tirar três aqui. Eu vou fazer só... Só três aqui. Tá? E aí, vocês, aí em casa, faz com calma. Tá bom? Porque como é live, né, gente? Vocês sabem como é, né? Mas aí, antes de colocar esse bigodinho de gato, eu venho com esse pincelzinho, a parte da caneta. Só eu falei... Falei o quê? Ó. Vou botar aqui, ó. Vou pingar três gotinhas. Ó. Tá? Que aí, nessas gotinhas aqui, serão as gotinhas onde eu vou colocar o bigodinho de gato. Tá bom? Eu conheço como bigodinho de gato. Não sei como é que vocês conhecem aí. Mas eu conheço como bigodinho de gato. Ó. Olha o que eu fiz. Fiz umas pintinhas nela. Tá vendo? Fiz aqui do lado. Fiz do outro lado. Fiz em cima. Tá? Isso aqui é tinta PVA. Se você não tiver esse tubinho aqui, você pode usar tinta PVA com palitinho de dente. Tá bom, gente? Vambora, vambora, que já tá na hora de ir embora. Tá bom? Ó. Vou vir aqui, ó. Nesse... Em cima desse... Em cima da onde eu pinguei a tinta preta. E vou enfiar. Não precisa passar cola não, tá? Que vai fixar direitinho aí. Vou enfiar aqui, ó. Ó. Vamos ver se vai aparecer. São detalhes, né, gente? Que dá aquele up na peça, né? Detalhes... Ó. Se você ver que ficou muito grande. Ou eu achei que ficou muito grande. Eu venho com a tesoura aqui, ó. E corto. Tiro. Tá bom? Depois você vai e faz em todos esses... Em todos esses pinguinhos, tá? Aí, gente... Agora, o que que falta aqui? Aqui eu fiz florzinhas, tá vendo? Tudo feito à mão também. Não foi molde, tá? Mas você pode também usar esse rococó que eu te falei. Que eu falei no início da live. Que tem lá no site da minha parceira de arteira, tá bom? Tem esses rococózinho aqui que vem com cinquenta flor rococó, tá? Você pode usar eles também se você não quiser fazer de massa, tá? Pra ficar mais bonitinho, né? Eu gosto muito de botar tecido no biscuit. Olá, Kátia Tenório. Boa tarde. Boa tarde, Dayan Artes. Dayan Artes Paula. Beijo pra todos vocês que estão aí. 28 meninas me assistindo. Que legal. 28 pessoas. 26 pessoas. Não tem problema. O que importa é o carinho de vocês. Está sempre aqui, né, gente? Fico muito feliz. Aí, ó. Isso aqui você encontra em casas de festas, né? Ó. Longe de artesanato também vende. O nome disso aqui é porta-recado ou porta-foto, tá? Você só vai vir, vai passar um pouquinho de cola. A cola instantânea. E vai posicionar aqui, ó. Tá? E vai enfiar com ele ainda molhadinho, tá, gente? Ó. Olha, gente. Um monte desse assim. Que lindo. Essa cor aqui ainda vai escurecer, tá? Esse aqui tá sequinho. Esse aqui tá todo molhadinho, tá? Chegou agora, Dayan? Não vai ficar gravado, tá bom, linda? Pra você ver. Vai ficar gravadinho aí, tá? Eu também ensinei, ó. A fazer esse imã de geladeira. Tá bom? De cacto. Já tô quase indo embora, Dayan. Vai ficar gravado pra você assistir com calma. Tá bom? Ó. Com esse molde aqui de cacto. Que você encontra na loja virtual da minha parceira, Gi Arteira. Tá, ó. Pra fazer bastante imã de geladeira aí pra vender. Pra lucrar. Pra presentear. Pra colocar na sua geladeira. Tá bom? Já tô quase acabando. Ó. O óculos que eu avisei a vocês. Esse aqui já tá bem durinho, tá? Eu vou colocar nesse aqui só quando estiver bem sequinho. Eu vou vir com a cola instantânea. Vou passar aqui. E aí eu vou colocar o óculos aqui. Tá? Porque meu cacto precisa enxergar, né? Tadinho. Ele é miope. Ele precisa de óculos. Que nada. É só um estilo mesmo. Gostou, Cátia? Fabiola Castro. Boa tarde, querida. Ó. Aí eu vou... Agora eu vou decorar. Agora você vai só embelezar mais do que ela já tá, né, gente? A cena já tá linda. Mas eu sou dessas, né? Eu gosto de embelezar. Então, como eu falo, toda vez que eu for colocar tecido no biscuit, o que eu faço? Eu uso a cola de silicone. Essa aqui é da Tech Bond. Não tem patrocínio não, mas eu uso, tá? Cola de silicone. Vou colocar uma gotica aqui. Uma gotica. Uma gotica. E vou usar esse... Essa florzinha que eu acabei de dizer que tem lá. Na minha Gi. Na minha Gi, ó. Nossa, ela é minha agora? Gi, você é minha? Na minha parceira Gi Arteira, tá bom? Na loja virtual dela. Tá o link aí pra vocês irem lá. Tá? Ó. Olha que fofinho, gente. Isso aqui numa festa. Os convidados não ficam doidos? Vou ficar doidos. Vão querer? Eu quero, eu quero, eu quero. Vai dar briga, gente. Vai dar briga. Ô, Daiane, ó. Todo feito à mão esse daqui. Tá? Esse aqui eu não usei molde. Foi todo feito à mão. Tá? Ele é míope. É, ele precisa de óculos. Ela precisa... É ela. É ela. É ela, Viviane. Perdão, gente. Eu tenho que fazer 35 cargas no relógio pra lembrança. Eita, Daiana. Mão na massa, hein? Ui. Força na peruca. Vambora, menina. Já vai, vizinha. Beijo. Vai com Deus, tá? Obrigada pela presença aqui. Que Deus te abençoe, minha linda. Muito sucesso aí pra você. Venda bastante, vizinha. Ó, gente. Agora eu vou colocar... Esse apliquezinho aqui. Ele é de EVA, tá? É uma coroinha. É tão pequenininho. Ih, gente. Peraí. Caiu aqui. Ai, caiu aqui. Caiu aqui. Peguei. Ó. Ele eu ganhei da Cássia Moyano. Que eu falei pra vocês. Da Mimos Art. Um desafio que eu ganhei. Aí, fui presenteada com um monte de aplique de EVA. Adorei. Aí, eu tô usando essa coroinha aqui. Eu até coloquei aqui. Ela aqui, ó. Tá vendo? Porque ela é uma princesa. Meu caco é uma princesa. Ela usa coroa. Aí, eu vou colocar aqui, tá, gente? Gente, vou usar um pouquinho de... Como é EVA, eu vou usar cola instantânea, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Na altura da cabeça dela. Segura um bocadinho que já cola. Essa cola... Ela cola até a alma. Ó. Olha que linda, gente. Ela é de coroa. Porque ela é abusada. Meu cacto. Minha cacto é abusada. Olha, gente. De coroa. De coroa. Ai, ai. Gente, já está pronto. Já acabamos. Tá bom? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Querem deixar alguma sugestão? Estou aberta pra isso, tá? Eu estou aberta pra sugestão. Pra tirar dúvida. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Só depois que eu vou colocar o óculos, né? Como eu avisei a vocês. Tá bom? Esse aqui eu vou deixar sem florzinha. Porque eu estou querendo botar esse rococózinho aqui depois. Estou pensando. E aí, gente? Alguma dúvida? Me falem aí. Sobe o coração. Sobe o coração. Sobe o coração. Depois, quando secar, eu vou vir, ó. E vou colocar o óculos aqui. Tá? Nela. Quando eu estiver mais sequinha. Tá bom? Essa aqui já está bem sequinha. Essa aqui já tem mais de um mês. Deve ter uns dois meses que eu fiz essa. Tá? E essa aqui eu fiz agora com vocês aqui toda a mão. Ela vai encolher também. Tá, gente? Então, ó. Nós fizemos essa aulinha aqui hoje, ó. Olha quanto cacto. Deixa eu botar mais pra trás aqui. Pra vocês verem. Sobe o coração, Vivi. Obrigada, Vivi. Boa tarde, Rafaela Minatelli. Nós já estamos indo embora, tá, gente? Olha, vizinha. Maiara. Aos trancos e barrancos. Conseguimos dar aula, hein? A internet caindo. A luz, a energia caindo. E light. Conseguimos terminar a aula, graças a Deus. Essa live, ela ia ser rapidinha. Mas ficou muito longa. Porque ficou oscilando, tá? Então, perdão aí. Pra você que teve esse impedimento aí. Sei que deve ser muito chato, né? Mas foi sem querer. Chuva de coração. Sobe o coração, Daiana Artes. Ó. Fizemos hoje essa aulinha. Desse ímã de geladeira. Esse aqui já vai lá pra minha geladeira. Fofa. Muito fofa. Esses olhinhos aqui, ó. Que eu falei. É da Fabi Lins, tá? Não sou patrocinada não. Mas eu uso. O que é bom, eu uso e aprovo. E recomendo, tá? Ó. E fizemos esse aqui agora aqui também na live, tá bom? Eu quero agradecer a todo mundo que compartilhou. Que ficou comigo até agora. Que Deus a todos abençoe. Muito obrigada a você que tá se inscrevendo no meu canal. Tá? Já estamos chegando a mil. Eu acho que se eu... Se eu não tenho... Eu acho que... Nossa. Eu acho que já cheguei a mil, hein? Porque só voltava cinco. Se vocês que estão me assistindo já se inscreveram lá no meu canal, Daniela de Biscuito YouTube, já cheguei a mil, hein? Se eu chegar a mil lá, nós vamos fazer uma live desse Scooby-Doo aqui. Tá? Vou ensinar pra vocês. Vou dar dicas. Vou falar sobre o que é a base dele. Até agora eu não colhei, tá vendo? A cabeça dele tá solta. O meu Scooby-Doo. E dá uma volta de 360. Tá? Eu vou ensinar isso aqui lá no meu canal. Daniela de Biscuito. O link tá aí em cima. Vai lá, gente. Se inscreva. Me faz esse carinho. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Abençoe as obras das vossas mãos. Que Deus abençoe vocês. Que dê muito sucesso. Muita paz. Fiquem todas com Deus. Vamos tomar café agora, né? Vamos tomar café, Viviane? Não tem seu canal? Vai lá, Dani... 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 Daniela de Biscuito. Apareceu minha cara assim segurando a galinha pintadinha. Eu tô lá no YouTube. Tá bom, gente? Que Deus a todos abençoe. Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esse retorno de vocês é bom. Porque eu sempre tenho vontade de voltar pra ensinar uma outra coisa. Tá bom? Lá no meu canal já tem bastante aulinha legal. Aulinhas que dá pra você vender. Presentear. Já tem também três quadrinhos lá. Para o dia dos namorados. Que é amanhã. Tá? Mas o amor, ele vive no ar, né? Loves in the air. Tá sempre no ar. Que Deus te abençoe. Abençoe todos vocês, tá? Um grande beijo. Vai com Deus. Um bom ensaio, Viviane. Vai com Deus. Tá, Melina? Eu também vou pro ensaio mais tarde. Fique com Deus aí, tá, gente? Ó, vem novidade por aí. Fica ligada, hein? Tem novidade vindo por aí, hein? Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.